Aqui a calha eu arranquei sem querer, aí dei uma limpada aqui com a mão, mas acerto agora, passar a massa de polir para tirar seu resto de cola, na minha calha eu já botei a fita dupla face, depois quando for colar eu vou ver se consigo filmar para vocês. Aqui eu fui tirando com o dedo assim, passando o dedo assim, aí tirou a parte grossa, aqui é um negócio seco, só vai sair com massa de polir mesmo, ou álcool isopropílico, também tem lá no rio, né, aqui, tá vendo, aqui ó, é um negócio seco, difícil de sair, mas o grosso já tirou, passa a massa de polir, ela sai como manteiga, aí eu vou colar, eu não gosto muito da calha de chuva, mas é, veio com a calha de chuva, eu me acostumei a usar com a calha de chuva, eu vou continuar usando com a calha de chuva, que realmente vale a pena, beleza? E aí pessoal, beleza? Como eu tinha falado com vocês, é, eu vou colocar aqui a calha de chuva, né, aqui da porta, né, como eu tinha dito, tinha saído, eu dei uma raspada, né, eu dei uma raspada aqui com o dedo mesmo para tirar um pouco do grosso da cola, mas o que vai tirar da cola velha, né, aqui eu fiz a mesma coisa, porque eu dei uma chave de fenda, colei uma fita dupla face daquelas que são um pouco transparentes, né, que a branca ia dar, realçar muito a branca e acaba aparecendo, mas aqui ela não aparece muito, já tá colado, raspei, passei um álcool e já colei aqui no formato. Eu comprei uma estopa e uma massa de polir simples mesmo, né, para tentar tirar aquele resto de cola. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar para vocês. Como eu falei com vocês, abri aqui a tampa, acredito que essa massa de polir fina, acredito que essa tampa dê, seja o suficiente, essa quantidade que vem na tampa mesmo. Eu estou usando uma estopa, né, como eu mostrei ali na minha nova, vamos ver se consigo fazer com a mão só. Pega um pouquinho aqui e vamos passar aqui para ver se tira esse resto de cola. E não funcionou, provavelmente daqui você vai sair com álcool isopropídico. Eu vou iniciar um pneu álcool isopropídico e já volto. Ela não deu certo mesmo. Essa cola está tão encrustada, que acredito que só com álcool isopropídico ou talvez com um pouco de querosene. Não sei que eu vou tirar isso. Na verdade está saindo sim, pessoal. Está vendo? Está saindo, está saindo sim. Só que, pelo que visto, é um trabalhozinho. Não vai ser fácil. Mas está saindo sim, se esfregando bem, com bastante força. Forçando aqui com o dedo, forçando aqui com o dedo. Está vendo aqui onde não passei e aonde passei. Então, forçando bem com o dedo aqui com a ponta do dedo, a estopa com massa de polir, você vê que estão tirando. É isso aí, vai dar certo sim. Agora, é só fazer isso aí, nessa volta toda aqui, para tirar isso tudo aí. Daqui a pouco eu volto aí com isso aqui já terminado. Aí, pessoal, estou de volta. Aqui, como vocês podem ver, está começando a sair quase tudo. Esse restinho de cola que ficou, que nem por exemplo aqui, vocês podem esfregar o dedo. Viu? Saiu. Aí, você tem que fazer isso aqui também, está vendo? O restinho de cola aqui, então vai esfregar o dedo. Dedão mesmo. Você vê que vai saindo. Agora, vou fazer nesse restinho que ficou. Isso aqui, vamos ver isso aqui. Saiu. Você faz isso, eu voltei e passei aqui, não sei se vocês podem perceber aqui, bem queimada. Aqui já está queimada, já está com um brilhozinho aqui, está queimada. Depois dei uma passadinha de massa de polir aqui, mas não, só para aproveitar, já que está aqui, né? Passei. Agora, é só fazer essa partezinha aqui, com o dedão, para tirar. Fazer aqui na porta toda, depois eu vou dar uma passadinha de massa de polir, depois eu vou dar uma passadinha de álcool isopropídico, com pano. Mas aí, quando for passar, eu mostro para vocês, para dar uma limpeza, tirar a gordura e poder fazer a colagem certinha da cara de chuva, beleza? Já volto já. Aí pessoal, estou de volta aqui, já terminei de fazer. Passei mais uma vez na massa de polir de leve. E agora, eu estou... Passei aqui agora, um pano, um pano desumendecido, com álcool isopropídico. Né? Não sei se vocês podem ver, que eu passei aqui na parte onde vai o álcool isopropídico. Eu molhei assim, te virei assim, só umedeci. A parte onde vai colada, para tirar toda a gordura. Né? Agora é só pegar a... Tampar aqui o álcool isopropídico, para não ter acidente. Essa aqui é a... Deixa eu mostrar para vocês. O álcool isopropídico, para tirar para cá. Você vê a cara que eu já tinha mostrado, né? Com a fita dupla face. E foi essa a fita dupla face que eu usei aqui, ó. Foi essa aqui, ó. Então agora é só tirar a fitinha. Então agora é só tirar a fitinha. E colar, posicionar a calha e colar ela aqui, ó. Começa daqui, para cá. E procurando sempre alinhar ali. Né? Para não ficar muito baixa. Também nem muito alta. Nem muito baixa, nem muito alta. Então você procura alinhar. Vem aqui. Fala a pontinha certa aqui. Pum. Fixa. De forma fácil. Depois que fixar, eu mostro aqui para vocês de volta. Valeu? Uma outra dica. É você não tirar toda a fita. Você puxa o pedacinho. Viu? Veja. Aproveita e veja aqui como é que ela é transparente. Está vendo? Você puxa um pedacinho. Você vai colar assim no carro. Né? Com esse pedacinho da fita aqui. Espera aí que voltou para o lugar. Com a mão só é complicado. Vocês vão colar ela aqui um pedacinho. Com essa fita para fora. Acertou. Tal. Colou aqui a primeira pontinha. Aí você firma a fita. Firma a calha na mão. E vai puxando a fita devagarinho. Vai puxando a fita assim. E aí. Você vai tirando. E ela vai colando automaticamente. De ponta a ponta. Beleza? Daqui a pouco eu volto. E como eu falei com vocês. Colei aqui esse lado aqui primeiro. Alinhado ali. Aqui você tem. A vontade de você colar primeiro um lado. Porque você tem a vontade disso. Um pouquinho aqui. Para dar um micro alinhamento. No caso o alinhamento correto aqui. Né? Seria esse. E agora é só puxar a fita ali. Como eu estou com a mão só. Não vai dar para mostrar. Depois eu mostro no finalzinho. Quando a média de metade da calha tira pronta. Mostrar para vocês como vai fazer. É... Para puxar a fita. Beleza? Já volto. Como eu falei com vocês aqui de volta. É... O ideal é você ir com a mão segurando aqui na ponta um pouco antes. Né? E com a outra mão você vai puxando assim a fita. Está vendo? É o ideal é você ir puxando com a mão. Com a outra mão você vai firmando aqui. Né? E vai puxando. Você não firma e puxa aqui não. Porque vai ficar a pressão muito forte. Então a gente quer até arrebentar essa fitinha. Então se firma aqui. Puxa um pouco. Vai firmando. Vai puxando no mesmo ritmo. Vai puxando a fita. Você vai firmando aqui. Até chegar no final. Já volto já. Pronto pessoal. Já colei. Agora você vai. Vamos fazendo apertando assim. Bem. Durante toda. Aonde tem fita. Apertando com força. Você pode apertar assim. Ou você pode vir fazendo assim. Prefira apertando assim. Para que fixar. Corretamente. Depois você pode vir assim. Fazendo a firma. Firmada. O ideal é ter um roletezinho de espuma. Beleza. Está firminho. Vamos ver como é que ficou aqui dentro. Não sei se dá para ver aí. Mas está certinho. É isso aí pessoal. A cara. A cara foi colocada. Corretamente. Ali. Praticamente alinhado. Praticamente alinhado. Perfeitamente não ficou. Mas eu procurei. Como ficou a marca da anterior aqui. Como ficou a marca da anterior aqui. Eu preferir colar em cima da mesma marca. Aqui ficou um pouquinho milimetricamente desalinhado. Mas muito pouco. Se você puxar uma linha reta daqui para cá. É muito pouquinho mesmo. A diferença é muito pouca. Então eu colei seguindo a anterior. Você colando em teu carro. Ela nova. No teu carro. Sem nunca ter tido. Você cola fazendo alinhamento. Aí você põe uma fita crepe aqui assim. Para fazer o alinhamento perfeito. Eu colei seguindo a marcação da anterior. Mas mesmo assim ficou. Ficou muito bom. Ficou exatamente igual como estava antes. Quando eu comprei o carro. Está na mesma posição. Mesma coisinha. Seguindo a mesma marcação. Beleza. Está aí a dica para vocês. Como colar uma calha. Ou consertar. Que foi o caso. E aí pessoal. Voltei aqui para o anterior. Que a câmera acabou a pilha dela. Então. Seguindo aqui para vocês. Aqui está a dica. Como colar. Ou como consertar. Que foi o meu caso. A calha de chuva. Né. O meu carro é um falho. Mas serve para qualquer outro carro. Que utiliza. Calha de chuva. De sistema de colagem. Com frita dupla face. Beleza. Então. Se você gostou. Clique em curtir. Aqui. Se inscreva no meu canal. Aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais. E a cada manutenção que fizer. Eu vou. Postando para vocês. Beleza. É isso aí pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.